Pessoal, nesse dia eu vou mostrar um triângulo de mão, beleza? Ó, o cara tá aqui. Ó, o cara tá aqui. Ele vai entrar de double leg, ó. Ó, aqui. Ó, você defende. Tá no spawn normal. Aí vê só. Aqui, você joga a mão por cima da orelha dele aqui, ó. Até atravessar lá. Quando você ganha aqui, aí com o tempo, você, ó, entrou aqui. Você abraça aqui na outra mão, ó. Aí, trapa lá aqui, ó. Você já cai segurado aqui, ó. Aí dá aqui com o melhor. Você tem que caminhar pra cima dele e apertando. Vai inverter, ó. O cara vem aqui, ó. Ó, você entra aqui, ó. Precisa pra cá, mano. Ó. Essa mão, você abraça aqui o pescoço dele, ó. Aí lá do outro lado, você fez cima do bíceps, ó. A mesma coisa. Cai do lado. Ó. Mantenha aqui fechado. E vai em direção do teu pé, que não faz que ele pega uma meia guarda. Se não conseguir, é só apertar que finaliza. Então, ó. É aquele detalhe. Quando o cara vem, você entra a mão, você manda o do ombro dele. Fica aqui. Depois isso aí. Cai pra lateral. E vai apertando. É um movimento que se você fazer certo, você consegue levar a finalização. Por quê? Se pegar é muito justo. Com o tempo, se o cara tem o meu pescoço bom, ele pode aguentar um tempo. Mas se você foge devagarzinho, não tem como ele defender, porque vai ter muita pressão. É igual um triângulo com a perna, normal. Só que é um triângulo, usar na mão. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Pus. E aí